O dia a dia de um jornalista pode ser cheio de desafios, acompanhamos de perto operações policiais e manifestações, por isso é preciso estar atento e entender como está bem posicionado nas mais diversas situações de conflito. Pensando nisso, as equipes de reportagem da Record TV passaram por um curso com o instrutor de defesa pessoal, Diogo Duarte. Tem uma pesquisa que indica que o Brasil está no sexto lugar de riscos para jornalistas. O curso para jornalistas que atuam em áreas de risco teve na primeira fase uma introdução teórica. Duarte demonstrou dados e informações sobre coberturas jornalísticas em zonas de conflito. Já na segunda fase, as equipes precisaram ter união para atuar em conjunto numa demonstração do que foi repassado na fase anterior. Para o profissional que vai estar exercendo sua função como jornalista, ter segurança, ter mais confiança e, acima de tudo, fazer uma ótima matéria e voltar íntegro para casa. Cursos de defesa pessoal e artes marciais podem ser encontrados no Grupo SEIT, na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, Zona Norte de Porto Alegre. Cursos de defesa pessoal e artes marciais.